As informações a seguir são do site Aqui tem fofoca desde que saiu do comando do SBT, Silvio Santos está curtindo os momentos com a esposa e as filhas. No entanto, logo após Daniela Beiruti assumir o comando do SBT, mudanças foram realizadas e deixou de agradar algumas pessoas da família Abravanel. E além disso, vale destacar que, o programa Bom Dia e Cia, por exemplo, com a apresentação de Silvia Abravanel, já tinha saído de cena. No entanto, as transmissões voltarão às manhãs da grade durante as férias de Marcão do Povo. Entretanto, parece que de acordo com Daniela Beiruti, o programa seguirá sem Silvia. Família de Silvio Santos está em atrito após mudanças no SBT com Silvio Santos fora do SBT, O clima na família Abravanel segue tenso em síntese, Daniela Beiruti, atual vice-presidente da emissora, determinou que o programa infantil volte a ser transmitido porém sem Silvia, somente transmitindo desenhos. Isso tudo em razão da baixa audiência no horário. No entanto, vale dizer que Silvia continua no comando do sábado animado, mas também poderá ter cortes. Entretanto, tudo indica que isso foi a gota d'água de Silvia, isso porque, ela deixou de seguir todas as outras cinco irmãs no Instagram, Cintia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Em suma, vale destacar que, estando fora da emissora, a voz final já não é mais de Silvio Santos e sim de Daniela. E além disso, parece que no mundo dos famosos, todo se resolve deixando de seguir os familiares no Instagram, não é mesmo?